Ainda de Jesus, forte, né? Aê! Aê! Aleluia! Confio a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia! Nesta noite, apenas quem são os vasos aprovados de Deus Levante a mão, exalte e adore O nome dEle, porque Ele ainda está neste lugar Louvemos ao Senhor, faixa número 11, querido Aleluia! Nesta noite, receba a unção e a autoridade Do Espírito Santo de Deus na tua vida Aleluia! Oh, adorado é o teu nome, Senhor Quero sentir teu toque em minha vida Quero ser vaso aprovado A meu oleiro Aleluia! Seja um vaso aprovado por Deus Quero ser Quero ser Prova viva dos teus milagres Sal da terra e um afinado Instrumento de poder Seja um instrumento de poder Seja um instrumento de Deus Nesta noite Aleluia! Aleluia! Pra receber um são o Senhor E ter capacidade Para ser vaso aprovado E revestindo-se De teu poder Para andar sob as águas De vagas, de pertences e escorpiões E ao levantar Jesus as minhas mãos Pela alteração Senhor dos meus milagres Aleluia, nesta noite apenas aqueles Que recebem a unção e a autoridade de Deus Glorifique e exalte o nome dele Você que pode ouvir a minha voz Até onde o som pode chegar Seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus Na mão que decodará vacai Oh, aleluia Eu quero ver O cego enxerga Quero ouvir O mundo falar O aceite não faltar Ver a multiplicação Jesus, nesta hora Sentir o toque de Tua mão Pra receber o sal Senhor e Tua capacidade Pra ser mais aprovado E revestido Sim, de Teu poder Pra andar sob as águas E pagar serpente E escorpiões E ao levantar Jesus, nesta minha ação Ver a operação Senhor dos meus milagres Pra receber o sal Aleluia 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 Jesus, nesta minha ação Ver a operação Senhor dos meus milagres Aleluia Jesus, nesta minha ação Ver a operação Senhor dos meus milagres Aleluia Senhor dos meus milagres Obrigado.